É isso aí galera do Planeta Azul, estamos a mil começando mais uma história. O Planeta Azul é um programa feito de adrenalina também. Comunicado importante da Sabesp, o sistema cantareira está com o nível mais baixo dos últimos 10 anos. É isso aí galera do Planeta Azul, estamos aqui. Qual é esse bairro mesmo, Peterson? Carmo Messias. Carmo Messias. Carmo Messias. Tudo bem, tranquilo? Tranquilo. Chegadinho, o que vai ter aí hoje? Apresentação da empresa do produtor São Lourenço, da captação de água para São Paulo. Essa comunidade aqui, esse bairro do município de Buna vai ser uma das áreas diretamente afetadas pelo empreendimento. Empreendimento que visa captar água da Cachoeira do França e trazer através de uma adutora, uma tubulação, levar essa água até a região metropolitana de São Paulo. Certo. O sistema produtor São Lourenço é uma obra de grande envergadura que possibilitará o abastecimento de uma população em torno de 1 milhão e 500 mil habitantes do extremo oeste da região metropolitana de São Paulo. O que é que essa água vai fazer falta para a região metropolitana de 1 milhão? E amanhã tem uma reunião no bairro do Perado, que também é uma das áreas que vai ser diretamente afetada pelo empreendimento. Sim, entendo. Após a emissão da licença prévia, foram geradas uma série de exigências para serem cumpridas, para sair a licença de instalação do empreendimento, que é justamente a execução das obras. O empreendedor tem que desenvolver esses encontros para poder atender as exigências e pleitear a licença de instalação. O que o senhor acha que vem de melhoria com essa obra aqui? O que a gente está ouvindo é que vem um asfalto por onde passa esta adutora. Então seria uma coisa interessante para nós se passasse este asfalto de alguns dos nossos bairros e também outras melhorias como, por exemplo, a Guancanada e luz nas ruas também. Vamos lá. Vocês entenderam aqui? Tem que ir abrindo, colocando a adutora e fechando, para não deixar o buraco lá, tá? Ó, ó o que dá aqui. Então isso daqui vai ser uma faixa de transitar. E tudo isso vai ser feito, tem que ter um plano de ação junto com a prefeitura, para a Secretaria de Obras. Carmo Messias, 3 quilômetros de adutoras, uma elevatória, um reservatório, 11 quilômetros de rede de distribuição. Berá, vai ter um poço profundo na água, vai ter o tratamento, vai ter 2 quilômetros de adutora, um reservatório, 9,8 quilômetros de rede de distribuição. Ó, alguém fala assim, também. Essas obras de melhoria do saneamento de Viúna, fazem parte da parceria público-privada da Sabesp com a SPR, para o Soloriz. SPR é o nome dado ao consórcio que vai construir essa obra. Ele é responsável pela construção e pela manutenção do sistema. Então essa obra vai ser construída. Cristina, se eu for lavo, vai, você me corrija aqui. Ela vai ser construída com recursos públicos e privados, tá certo? É isso. Verdade é. Basta perguntando o que você, Sérgio. Estão concluindo esse estudo aí, esse detalhamento. Vai entregar na CETES. E com isso daí, eles vão ter a licença de instalação, tá? Quando que essa obra começa, né? A última informação que eu dei, vocês sabem que isso tudo é facílio de mudança. Eu estou trabalhando com as últimas informações que eu dei, né? É de abril, março. Tá aí, tá bem? Então começa em 2014 e termina em 2018, tá? Mas não significa que vocês vão ficar com obra aqui todo esse tempo, tá bom? Então eles têm que pensar nessa malha viária que vai ser afetada em cada município. Tem que ser cada município. Tem que fazer um plano de obras no município, né? Eles têm que pensar na parte de segurança, tanto para a população quanto para os trabalhadores. Eles têm que pensar na parte de resíduos. Tem a questão de ruído. Se tiver ruído acima do desejado, na poluição, né? Na poeira, na emissão de braços. Tem que pensar no transporte do pessoal. Tem que pensar na saúde dos trabalhadores. Na questão de relação dos trabalhadores com as comunidades. Por quê? São culturas diferentes. Às vezes a pessoa vem de um outro lugar, tem outro acostume, outro ato, outros hábitos. Tem que ter um código de conduta, né? Tem que ter um programa de educação ambiental, vários trabalhadores. Tem várias exigências legais no processo de licenciamento para isso daqui, tá? E o canal de comunicação, eles têm que ter um canal de comunicação aberto, direto com vocês e permanente. Então, tem que ir antes de começar tudo. Tem que conversar com a população, explicar tudo. Eles têm que colocar instrumentos de denúncia. As informações, as queixas das pessoas, eles têm que pegar as sugestões das pessoas e ver como é que isso daí pode ser aproveitado, inserido no... E tudo que for de obra tem que ser aprovado pela Prefeitura. Tem que ser discutido e aprovado pela Prefeitura. Então, como eu falei para vocês, essa etapa são essas reuniões que são rápidas para falar isso que eu estou falando, né? Que foi a exigência do órgão ambiental. E na segunda etapa, eles têm que ter um trabalho intenso, direto, tá? Informativo. A gente pode anotar também o nome da pessoa, o telefone, pedir que o engenheiro entre em contato e explique se for alguma coisa técnica da engenharia. Eu trabalho na área de gestão social, então, não sou engenheira, tá? Mas o que a gente puder auxiliar e esclarecer é esse o objetivo. Acredito que houve algum problema de informação, comunicação, que as pessoas não chegaram, certo? Então, o que a gente puder, eu vou, anoto e eu passo e a gente entra em contato com a pessoa. Tá. Obrigada. A gente agradece a disposição do prefeito e do meu jantar. Se quiser que eu expliquei o meu jantar. Quando nós tomamos contato com esse projeto, isso foi, eu estava, acho que no último ano, na Câmara. Foi isso, né, Francisco? E era um projeto que o governo estava já de décadas, né, que a gente pôde identificar. Mas o governo, enquanto ele conseguiu pegar a água lá no sistema catareira e outros sistemas que ele tinha, tudo bem, só que chegou um ponto que a água estava se tornando um bem cada vez mais caro, né? E aí eles foram obrigados a recorrer ao outro lado, que é o projeto muito mais caro. Essa obra é de um bilhão e duzentos milhões de reais, logo assim. Pra vocês terem uma ideia, o consórcio que ganhou essa obra, chama-se Consórcio SP, é formado basicamente pela Camargo Correio e pela Andrade Gutierrez. Quando nós, prefeitura, fomos consultados sobre isso, o processo já estava em andamento, né, o licenciamento breve, enfim. E no ano passado, quando esse vídeo que vocês viram aqui foi apresentado pra nós, nós estávamos na fase de renovação do contrato com a Sabesco. E aí nós disseram, tudo bem, vocês não captaram água de inútil, vamos. Pode, nós não podemos impedir. Só que nós queremos obras de compensação. E foi aí que foram conseguidas aquelas obras que foram listadas pela... Essas obras, nós fizemos questão que fosse garantir a ETE de tratamento de esgotos do Carmo Messias e também, naqueles slides anteriores, a parte de sanha de água. Água aqui, ó. Água também para o Carmo Messias. Porque a gente falou, não é justo que o Verá e o Carmo Messias, por onde vai passar a obra, eles não sejam beneficiados em nada por essa obra, né? Vem o escávio, encha de tudo de 2 metros e 10, não é isso? É. Que dá pra gente andar, fazer uma corrida dentro do tubo. E o bairro, o Carmo Messias, que é o distrito do município de Piúna, e o Verá, um bairro tão grande, não tem nada. Então, foi aí que eles, preocupados com isso e a pedido da gente, incluíram, veja aqui ó, Carmo Messias e Verá, que está junto com outros bairros. A ideia, veja só, é resolver o problema do saneamento da área central da cidade, porque lá está poluindo e poluindo o Rio Sorocaba, que vai ser a frente do Tietê, e está prejudicando a água lá do outro lado, porque está muita poluição, vocês sabem disso. E do lado de cá, a água captada pra cá, índio, como foi explicado por eles, né? Para a região oeste de São Paulo. A água daqui vai pra cá, para o cara do clipe, da peviva, do erívio. Essa obra é boa para nós? É, porque vai trazer saneamento para o Carmo Messias e para o Herá. Então, não está saindo de graça, vamos dizer assim, né? Eles vão passar pelo nosso território, mas eles vão receber, e nós vamos receber também uma compensação em saneamento por isso. Eu não sei se aconteceu com vocês. Passaram funcionários da SPR fazendo demarcações. E eu soube que eles passaram em alguns lugares, aí foram reclamados pra mim na prefeitura, que eles passaram e demarcaram lugares que poderiam até ser, até possivelmente, de manancial ou de nascente. Isso não pode. Então, se houver algum tipo de demarcação errada, isso vai ter que ser corrigido, obviamente. Em tese, não deve ser, mas disseram que teve pessoas que entraram no terreno, não se identificaram direito, não trataram bem o dono, se acharam, né? Assim, vamos dizer. Então, se houver qualquer coisa nesse sentido, você tem que denunciar usando 0800. Como o asfalto que for tirado, vai ser recomposto. Isso já foi combinado. E outra coisa que eu conversei com a SPR, com o diretor da SPR. Eu conversei com ele, e eu pedi a ele, que eles também... Gente, a maior correia do gás de Gutierrez, não é a empresinha. É a empresa do esporte, não é verdade? Eu falei pra eles, eu não quero nada, eu quero além do quê? Do trabalho de vocês aqui, e também que eu quero que vocês me ajudem a melhorar as condições das nossas estradas. Foi isso que eu pedi pra eles. Tá certo? Então, possivelmente, a gente consiga, nessa negociação, asfaltamento de alguns trechos aqui. Possivelmente, por onde passe toda essa linha de tubo. Tá certo? Então, nós estamos em tratativa. Isso não está... Isso não está no projeto. O que está no projeto é o seguinte. Passou na escada do Beirão. É a área que quase não tem asfalto nem mais. Mas vocês sabem, está muito ruim o asfalto. Então, o que a gente vai pedir pra obra? Total recuperação do asfalto. É isso que eu pedi pra eles. Tá certo? Então, essa é a preocupação. Além disso, essa obra também vai gerar emprego. Muita gente que está aqui na região sem emprego vai ter a oportunidade também de trabalhar, porque vai precisar de muitos trabalhadores, como foi dito pela Avenida. A gente, a ideia é fazer com que o distrito de vocês tenha água e risco. Essa é a ideia. Tá, e essa é a sua profissão, e você tem 4 anos de presença? Sim, está aberto nos 4 anos. Eu creio que até, por lógico, eu não sou engenheiro, né? Ninguém aqui é engenheiro, mas o único que chega perto de engenheiro aqui é o Elio lá, né? E tem o engenheiro ambiental aqui, que é o Fernando. Fernando, fala. Ó, pessoal, o Fernando tem uma informação. É interessante, é que nesse processo de negociação que o professor mencionou, né, com a Sabesp, de, por conta desse empreendimento, trazer esses novos investimentos para o Carmo Messias e para o Verava, foi possível encurtar o prazo de previsão das obras. Só para vocês terem uma ideia, o plano de investimento da Sabesp para o município de Viúna previa a construção da estação de tratamento de esgoto do Carmo Messias no ano de 2022. Então, de certa forma, todo esse trabalho de negociação que resultou na contratação, né, na renovação do contrato, fez com que o cronograma de obras para o Verava e para o Carmo Messias fosse encurtado agora para essa década. Então, isso também fez parte desse processo todo. e disse para você o seguinte, pessoal, olha, nós, como prefeitura, quando nós vimos que o projeto era bom, e a gente chegou para os caras e eles falaram assim, ó, a gente faz, Carmo Messias, faz o Verava? O que foi que nós fizemos? Nós fizemos tudo rápido. As apropriações, por exemplo, por onde ia passar, foi feito tudo rápido. Eu não segurei nada na prefeitura, eu não fiquei falando assim, ó, meu, vem aqui conversar comigo, vamos acertar alguma coisa aqui por fora, nada disso. Eu falei, eu quero o negócio certo, tá, porque eu não sou dessas coisas, tá certo? Então, foi tudo liberado muito rápido, né? Tudo que essa festa pediu para nós, foi tudo liberado. E é por isso que o nosso relacionamento com eles é muito bom. Tá, hoje é muito bom. O senhor, o prefeito, disse que foi verdade, porque eu participei de vários reuniões no meu dia, e o único município que não ia ser contemplado por nada, seria de novo. Então, a gente pega isso aí, se a gente conseguir, através do prefeito, que está lutando, e a gente está agradecendo. Eu espero que vocês, então, quando a obra estiver acontecendo, vocês nos ajudem, tá certo? Eu sei que vai causar transtorno, como disse a D. Vai causar transtorno. Mas todo transtorno vai ser revertido num bem muito grande para vocês, né? Porque água tratada, a gente não tem preço. Água tratada não tem preço. Cada centavo investido em água tratada e esgoto é muitas vezes que ficavam por menos dinheiro gasto em saúde pública. Tá certo? Porque saneamento é de saúde, a gente tem que ter essa consciência. Então, será um grande bem para todos nós. Eu diria, para os filhos de vocês, não é o que isso era? Enfim, né? Então, isso é um grande bem. Tá certo? Tá certo. E, já que vocês não têm perguntas, eu já vou responder algumas que estão na cabeça de vocês. Eu falei para o pessoal que eu não ia falar, você não ia quebrar você aqui. Porque eu sei que vocês querem cobrar muitas coisas da gente. Então, o Hélio, já, o Hélio, cadê o Hélio? O Hélio Rocha. O Hélio Rocha já correram a região que nós recebemos lá na prefeitura. O Hélio correu a região junto com o Rocha esses dias, não é mesmo? Nós recebemos lá na prefeitura o pessoal com os brilhos, que está com problema sério. Então, nós vamos colocar a partir de, no máximo, na semana que vem, ou na outra semana, os dois conjuntos para trabalhar aqui, né? Para a gente poder, gente, tentar minimizar os problemas que vocês estão tendo com as travas, certo? Outra coisa, nós estamos negociando com a empresa que está fazendo o aeroporto de São Rocha. Eles querem dar terra para a gente. Aqui na região, tem muito lugar que precisa fazer aterramento. A estrada, por exemplo, para os brilhos, é uma estrada que a terra é muito ruim, né? Então, precisa fazer uma troca de solo. E a gente não tinha terra, porque as questões ambientais são muito complicadas. Então, nós vamos fazer algumas intervenções também em assentir, a questão da creche, nós estamos vendo, já foi me cobrada com a questão também do Correio. Nós já conseguimos a agência do Correio para o grupo. E nós estamos trabalhando para conseguir a de vocês, tá? Eu acho que isso aí já com uma notícia também em breve. Olha, eu queria dizer um pouquinho, só um pouquinho, eu quero falar sobre o senhor. Vou falar um pouquinho. É assim, gente, eu ando muito, né? Meu trabalho é com comunidades simpatizadas. Não é só no estado de São Paulo, é no Brasil inteiro. E tem coisas que eu vejo e que a gente tem que falar. Porque assim, como a gente fala que não é bom, a gente tem que falar que é bom também, né? Eu quero dizer a vocês que o senhor me surpreendeu aqui hoje, né? Porque ele veio aqui, às vezes o perfeito não aparece. Então, eu achei isso muito bacana. Quero te agradecer, né? Por ter vindo aqui hoje, por ter conversado com a gente, por ter... Eu achei muito nobre tudo isso, tá? Eu não conheço o perfeito, não conheço Viuna, né? Eu cheguei a pouco tempo para fazer o trabalho, então me sinto muito à vontade para falar. Foi muito nobre de sua parte vir aqui, assumir, falar, falar o que vai ter de bom, o que vai ter de ruim. E não é só ele, né? Vem o vereador, vem o padre, não é verdade? Vem o secretário. Então, eu queria dar os parabéns para vocês, porque eu ando muito e olha que eu não vejo isso. É raramente que eu vejo, tá? Então, parabéns ao senhor, parabéns a vocês. Associação Comunitária do Bairro, do Verava, reunião sobre obras da Sabesp. Olha que coisa mais linda, galera. Essa água que nós bebe lá é Viuna. é o bairro do Verava, né? A gente está no quilômetro 17 da estrada do Verava. Exatamente nesse ponto é onde o rio Sorocabuçu passa sobre a estrada, né? Esse é o rio que a gente bebe a água dele, mano. Esse é o nosso manancial de abastecimento público. Então, todas as cabeceiras, né? As nascentes aí que formam os primeiros corpos d'água, os tributários, né? Que formam esse rio nascem aqui para cima. Ah, é para lá. É o que a gente chama do Alto Sorocabuçu, né? Tem o Rafael Grande. Isso aqui já é poluído ou não? Visualmente, você não é perceptível que haja uma poluição, né? É preciso fazer análise. Pode ter descarga principalmente de esgoto, né? É pela própria uso de fossas negras, né? Então, nesse ponto, em decorrência da ocupação que tem daqui para cima, né? Que a gente chama montante. Pode ter, sim, uma carga orgânica, uma carga de nutrientes decorrentes da própria utilização de agroquímicos, né? Agrotóxicos, que possa, assim, alterar a qualidade dessa água, assim. Para chegar até a Ibiú, né? É, existe uma coisa também que chama autodepuração, né? Os corpos d'água, eles têm por si só, né? Pelo seu próprio fluxo de água, condições de... Melhorar a qualidade. Melhorar a sua qualidade. Melhorar o oxigênio dissolvido na água. Ele consegue contornar e diminuir a carga orgânica. Mas, a gente sabe que também ajusante, né? Ou seja, desse ponto para baixo, você ainda tem muitas... Muitos impactos causados diretamente sobre o corpo d'água. É isso aí, galera do Planeta Azul. Vamos falar aqui com o Rony Bon. É isso? Isso. Tudo bom, Rony Bon? Beleza, graças a Deus. Tranquilo. O que você fala desse projeto aí, do Sistema Produtor São Lourenço? O que você está sabendo? Sei que é do bairro, como que está a coisa aí? Então, as expectativas de isso aí estão muito boas, estão grandes, inclusive, os benefícios que vai trazer para o bairro. Sim. Estou acreditando muito que essa obra vai trazer vários benefícios para a nossa localidade, que está há bastante tempo por a parada, né? Sim. Estou acreditando que esse trajeto da água é manter as estradas e as imediações todas conservadas e... Ah, essa vazão de água que vai para eles acaba comprometendo o biúno ou você acha que não? Você fala aí em questão de falta? Não acredito que não. Não acredito que não, até porque o reservatório de onde eles estão tirando é muito grande. É. É muito grande. É muito grande. A gente vai ter água para suprir outros municípios. Legal. A gente vai ser privilegiado que a gente vai estar suprindo. O bairro do Verava hoje, hoje, eu vejo melhorias e bastante. Nós passamos dez anos aqui em uma extrema extrema dificuldade mesmo, onde a gente corria atrás de recursos, ninguém fazia nada. Entendo. Aí, assim que entrou o prefeito, o professor Eduardo, Eduardo, então ele nos deu um apoio muito grande. Essa estrada do Marmelo que hoje vai estar passando essa rede de água, por exemplo, ele, nesse caso aí, ele deu uma melhoria e arrumou a estrada por completo para a gente. Inclusive, a gente tem um apoio para agradecer. Ele estava acabando a estrada quando saiu de novo. Entendi. Agora voltou, firmou acordo comigo que agora em fevereiro que ele volta a resolver os nossos problemas aqui. Legal, legal. Quantos anos o senhor mora aqui no Verava? Dezenove anos. Dezenove anos. E gosta desse cantinho? Adoro aqui, adoro. Veio de onde? Vim de São Paulo. De São Paulo. Eu sou mineiro, trabalhei em São Paulo, aí com o objetivo de um dia ter uma chacrinha para ter meu lazer. Sim, sim. Exatamente o que está acontecendo hoje. Eu tenho minha chacrinha hoje aí. Adoro aquilo. Como nós brigamos por estrada, pelo menos estão com essa proposta que vão fazer o trabalho e na sequência irá asfaltar as estradas. Sim. Então, com certeza, isso para a gente é um... Já é um grande passo. Grande passo. com toda certeza. E para o bairro do Verava, o que o senhor acha ainda que dá para fazer para melhorar mais a vida da população? É, o bairro do Verava tem muita coisa a ser feito. Muita coisa mesmo. pode ser para discriminar para você. Você vai conseguir... Para ver a situação nossa aqui como que é. Situação precária. Sim. Muito calamitosa mesmo. Agora, está acontecendo certas melhoras. Mas antes a gente não via a cara de um político aqui na região. Eu gostaria de estar ciente em tudo que vai relacionar essa doutora que está sendo passada por aqui. Legal, legal. Como que o senhor... O senhor mora aqui há muito tempo? Olha, 35 anos a 40. Olha, que legal. Então o senhor viu esse bairro desde... Desde quando começou a crescer. Praticamente, energia elétrica que empuxou tudo para lá fui eu e a mãe da Dona Maria Garcia. Nós estamos sem energia elétrica para iluminação de estrada. A turma tem que andar no escuro. Para chamar uma polícia daqui até lá quantos quilômetros são? Entendi. Então nós estamos aqui a Deus do Ará. Então chegou a hora de pedir um postinho, começar a qualificar aqui. Já tem um postinho, mas está longe daqui. Entendi. Nós vamos fazer uma obra aqui na área de Biuna com uma tribulação de 2,10 metros de diâmetro que vai passar uma grande parte dentro do município de Biuna onde essa água vai ser distribuída na região essa de São Paulo. Aqui o bairro da Verá vai ser beneficiado porque vai ter uma verba adicional como o bairro onde vai ser implantado água e esgoto. E além disso você vai ter todos os impostos e encargos dessa obra também vai para o município de Biuna. Então a Biuna vai ter um grande benefício com essa obra passando apesar dos transtornos que ela poderá causar que às vezes é inevitável. Entendi. Você é do Berama? Eu sou do Berama. E hoje nós temos esse espaço aqui do Berama e nós estamos tentando melhorar. Agora você viu um monte de gente e tal mas estamos tentando melhorar o espaço aqui para as pessoas. Nós temos capoeira aqui já já tivemos aula temos bastante coisa aqui por enquanto e estamos tentando melhorar muito mais. Legal. Como o senhor vê o trajeto da água aí no bairro? Como o senhor vê? Olha por enquanto como pessoa eu também estou meio leigo ainda. Hoje também estou nessa reunião para tentar saber. Mas como esse turma todo mundo está dando para a gente saber direitinho. Mas devagarzinho eu acho que vai ser uma coisa boa. Já conheço o Planeta Azul conheço o Raw já que nós conversamos muito aí mas olha turma fico muito contente que vocês estejam aqui para falar um pouquinho da gente aqui. Gostaria que voltasse sempre para a gente continuar esse palco. A gente vai. eu agradeço bastante qualquer hora aparece em casa e vem tomar um café. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.